Outra propriedade dos filtros FR interessantíssima e também muito importante é que os próprios coeficientes do filtro constituem a sua resposta ao impulso. Então, a gente normalmente representa uma função de sistema racional como sendo o numerador B de Z pelo denominador A de Z. Mas no caso dos filtros FR, a função de sistema é o próprio numerador. Então, esses coeficientes do numerador, do filtro, que também são chamados de TEP, eles coincidem exatamente com os valores não nulos da resposta ao impulso do filtro, que tipicamente a gente denota como H de N. Então, para exemplificar, suponhamos que nós tenhamos aqui uma função de sistema H de Z dado por esses três valores. Então, os coeficientes do filtro são 3, 4 e 5. E se nós usarmos a transformada Z inversa, por definição, o inverso da transformada, a transformada inversa da função do sistema H de Z é a resposta ao impulso. Então, fazendo o uso da linearidade dessa transformada Z, a gente pode calcular a transformada para cada uma dessas parcelas da soma. Então, o 3 pode ser entendido como 3 vezes 1 e a transformada inversa desse valor 1 é o delta. Então, fica 3 delta de N, onde delta é o impulso. Aí, o 4 Z é a menos 1. O Z é a transformada, a propriedade de que o Z é a menos 1 é um atraso. Então, equivale a ser 4 delta de N menos 1 e assim por diante. Então, se nota que, observando os valores do H de N, ou seja, as amostras da resposta ao impulso, a gente encontra 3, 4 e 5, que são os mesmos valores dos coeficientes do filtro. Agora, notem que isso pode ser confuso quando se usa, por exemplo, softwares como Octave, MATLAB. E a gente tem funções que esperam o H de Z, ou seja, que estariam no domínio da transformada Z, que estariam esperando um numerador e um denominador. E a gente mistura, passando para essas funções, por exemplo, a resposta ao impulso, que é outra coisa, é um sinal. Então, para filtros I e R, essa confusão seria fatal. Mas aqui, notem como o título desse slide informa, os coeficientes do Φ coincidem com a sua resposta ao impulso. E aí eles podem ser usados um ou outro. Então, para dar um exemplo, a FRECZ é uma função que levanta a resposta em frequência, dada como parâmetro de entrada, tipicamente, a função do sistema. Mas a gente poderia invocar a FRECZ passando a própria resposta ao impulso de um FIR, ou para explicitar que o denominador é 1, a gente poderia colocar o B de Z, que são os coeficientes do numerador, e depois indicar que o denominador é 1. Então, em ambos os casos, a gente obteve o que queria, ou seja, a transformada de Fourier discreta no tempo, da função do sistema. E, nesse caso aqui, coincide com a DTFT do H de N. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo é a função FILTRE, que também a sintaxe dela especifica, aqui com o primeiro parâmetro de entrada, o numerador da função do sistema, o numerador do H de Z. E a gente pode passar também a resposta ao impulso quando há um filtro FI. Aqui o 1 é obrigatório, só porque o terceiro parâmetro é que é o sinal de entrada. Então, todas essas possibilidades, em função dessa coincidência, dessa propriedade 2FIR, pode causar confusão na mente do aluno que está iniciando. E essa saída aqui, do sinal X filtrado aqui pelo filtro FI, coincidiria também com se calcular, simplesmente, a convolução da entrada com a resposta ao impulso do sistema. Tendo só a diferença entre essas duas saídas, no fato de que a função FILTRE trunca a cauda da convolução, de tal maneira que o Y tenha, esse vetor aqui de saída Y, tenha o mesmo número de elementos do que o vetor X. Então, a cauda que aqui na CONV, nessa função, ela aparece, não é truncada, na FILTRE ela é truncada. Mas tirando essa diferença, aqui os resultados seriam os mesmos. Então, em suma, fiquem atentos para essa propriedade.